Fala gente, tudo bom? Tô aqui ó, no restaurante Kioto, sou suspeito em falar do restaurante Kioto, adoro a comida do Kioto, nós estamos na Fonso Pena com o canal 4, aqui na Praça Palmares número 11, a Praça dos Skatistas, olha esta mesa que nós preparamos para você ter uma ideia do cardápio do Kioto, é um cardápio incrível, tá? Lembrando que o Kioto abre todos os dias a partir das 18 horas, detalhe hein, o Kioto abre aos domingos a partir das 4 da tarde e todos os dias tem festival no Kioto, não só aqui presencialmente, mas também o festival do Kioto na sua casa, os telefones estão aí na sua tela para você ligar e pedir, ah, deixa eu mostrar aqui ó, Double Saquerita, ó, Saquerita e também o Gin Tônica, Double Saquerita e Double Gin Tônica, às terças-feiras, tem vários combos, festival, ou seja, bora, partiu Kioto, vem que você vai adorar.